Vaquinha, financiamento coletivo e crowdfunding é tudo a mesma coisa? É quando várias pessoas contribuem financeiramente para que um determinado projeto saia do papel. É a força do coletivo que se engaja para que um determinado projeto ou sonho se realize. Não existe uma quantia fechada, cada um colabora com o valor que se sentir confortável. E o melhor, não tem burocracia. Antes, era preciso provar por A mais B a um banco, patrocinador, filantropistas, distribuidores ou investidor anjo que o seu projeto é viável e pode sim fazer sucesso. Agora, os trâmites são outros e quem deve ser convencido é o seu público-alvo, que virá a se tornar a sua própria fonte de recursos para a implantação do projeto. Mas fique de olho porque plataforma de crowdfunding não é tudo a mesma coisa. Criando a sua campanha de arrecadação na Quicante, você conta com diversas vantagens. Tecnologia americana com soluções brasileiras, a única premiada internacionalmente por sua inovação e credibilidade. Temos campanha tudo ou nada, mas também campanha flexível, você leva o que arrecadar mesmo sem bater a meta. E ainda recorrência. Aceitamos contribuições parceladas em até 12 vezes e adiantamos o valor para você e ainda Pix e Boleto. Melhor custo-benefício do mercado. Menor taxa com maior qualidade de tecnologia e atendimento, sem valores escondidos. Temos um painel de controle financeiro 100% transparente ligando sua campanha às instituições financeiras para que acompanhe com segurança suas contribuições. Fazemos todo o follow-up administrativo para você com pagamentos não concluídos. Permitindo que você foque na divulgação. Fornecemos apoio de e-mail marketing e mídias sociais para nossas campanhas. Oferecemos uma aba de atualizações, na qual você consegue manter seus seguidores e contribuidores atualizados. Eles receberão por e-mail tudo o que postar lá. Além de poder criar vínculo mesmo após a campanha haver acabado. A qualquer momento você gera uma lista em Excel com os dados dos seus contribuidores para criar relacionamento e dar os próximos passos. Temos time no Brasil, Europa e Estados Unidos e trabalhamos junto com você para fomentar sua campanha com dicas que aumentam as chances de sucesso. Qualquer um pode criar sua campanha. Se você tem uma ideia inovadora, um projeto que quer tirar do papel, mas não tem recursos, você pode sim criar a sua campanha de arrecadação. A única regra é que respeite os nossos termos. A Kikant é a plataforma dos maiores recordes de arrecadação e a única premiada internacionalmente. Meta Kikant, um bilhão para o Brasil. Faça parte da plataforma onde causas, projetos e arte se encontram para a realização dos mais diversos sonhos.